E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da mãe, Sandra Bandeira Família e Natureza Aqui é a segunda parte do vídeo, pode vir para a praia que deu sol agora pessoal, aí ó Recém postei o vídeozinho Sim, recém postamos o vídeozinho aí ó, com a chuva né, olha agora Até a gente comentou né Ah não, não faz, não faz nem 5 minutos eu acho que eu postei o vídeo Mais ou menos, 3 minutos e meio com 5 décimos de Não, não estava na rede, abandonou a rede porque parou a chuva Não, agora vê só Tá mãe, não vai vir, ah não, mãe não pode vir aqui, tá lá envolvido com o bolo pessoal Pessoal, ó, eu pusei ali né, o bolo, sorte que eu fui ali porque Estava queimando? Tá Peraí então que eu vou mostrar para vocês o que a mãe está fazendo, para esse cara não Vem aqui, já estava com medo até desqueimar no sol aqui ó Tão forte que abriu agora pessoal E eu acho que vai vir chuva daqui pouco mais de novo Olha aí pessoal, servidos? Aproveitar a chuvinha pessoal E temos que agradecer o Nolo, porque o Nolo veio na cozinha fazer não sei o que Eu fui ver o bolo como estava e daí estava até nos bordando a panela A calda A calda pessoal A calda Mas não aconteceu nada Cortado e coloquei a caldinha já para ficar delicioso E o pessoal está tendo comentário já no vídeo que a gente postou de manhã lá já Meio dia O observador do tempo já Já comentou? Já comentou Ele falou se ele estivesse aqui na praia ele estava caminhando com aquela chuvinha mesmo Que delícia né Tá, vou mostrar um pouquinho do sol lá para o pessoal Vou comentar um pouquinho do vídeo da manhã Olha pessoal, o sol está firme, ainda não sei por quanto tempo O César Ramos também, se não me engano, ele comentou lá Que os pescadores e surfistas não se assustaram por causa da chuva Ah, eles não dão nem bola pessoal Quem mais comentou, corre o que eu falei ali também no vídeo da manhã A Camila não Não, a Camila não foi Ah, eu esqueci agora o nome da pessoa Só que eu estou com o meu celular aqui Se você pegar o da manhã, ele dá uma olhadinha Não é Gorete? Pera aí pessoal, pera aí que é Gorete Não deu tempo pessoal Passou um helicóptero aqui agora, é tudo E foi muita emoção, tudo num hora só Caminha Foi caminhão passando Só Ó o solzão Meu Deus, o solzão está lindo É O Lohan berrando nós lá Com uma língua que só ele entende O sol está muito lindo Só que tem que sair devagarinho aqui E muito obrigado por tudo quanto vocês têm feito pelo canal, né pessoal Vem aqui pro outro lado, Nola Fala mais perto do microfone O que é que tem que falar pro pessoal Ou vai na frente ali então E ô pessoal, também não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar O sininho serve Que você vai receber uma notificação Que vai ter novos vídeos Isso aí Nola, Nola Está se profissionalizando cada vez mais Sim Parabéns, Nola E até O próximo Vídeo Tchau pessoal De repente o próximo vídeo vai ser com chuva, vamos ver É verdade Boa noite